Não consigo enxergar o caminho pra voltar Suas respostas já não me convenceram mais O que hoje já foi legal, hoje já não me faz sorrir Só a lembrança de nós dois é o que vai existir Vocês já cansam de me mostrar que não vale a pena E não adianta explicar que as palavras já não valem mais Agora é tão fácil seguir as coisas boas das coisas ruins E já não vou mais incluir todas as histórias que contam pra mim Dos sorrisos e paixão que tomaram conta do meu coração Vejo agora com clarizar o que foi por ilusão Mas um dia eu percebi que minha vida incrível Vivi só pra te amar e me esqueci de mim Vocês já cansam de me mostrar que não vale a pena E não adianta explicar que as palavras já não valem mais Você já percebeu que o mundo à sua volta Tá tentando te enganar, te fazer de idiota Quanto você ganha no final do mês Não dá nem pra pagar o curso de inglês Os patrões e hoje em dia são todos mercenários Te fazem de escravo e ainda negam seu salário Se você sai da linha é melhor ficar esperto Que de aproveitadores o mundo tá repleto Quem agora se atreve a desafiar O sistema opressor que quer nos controlar Pare e pense por um segundo só Pra onde vai o dinheiro que eu ganho com o suor Será que ele é do bem, vai pra ajudar alguém Ou ele é do mal enriquecendo um animal Sua vida passa num cubículo qualquer E a internet ia ser o único prazer Vendendo os momentos e ia chegando até A se esquecer da sua mulher E as restrições e regras de trabalho Vão tudo pro caralho E aí E aí